Não são homens suficientes para assumir a prefeitura de São Paulo. Bananinha. Zé Bonitinho aí, que é o atual prefeito. Tá pedindo artilharia pesada agora do governador, tá pedindo do presidente, tá pedindo de todo mundo pra me combater? Agora não vou poupar você por nada. Você não é homem pra ficar nessa cadeira. Você tem perfil máximo de vereador. E você caiu aí por acaso e o povo já acabou de ver que você não tem peito. E não é homem o suficiente. Você deve ter caído por conta de homens. Homens que perderam a virilidade, a sua masculinidade. E eu sei o tanto de mulheres que agora estão em casa, precisando de uma escola em período de tempo integral. Estão se esforçando pra trabalhar, pra cuidar dessas crianças e falta o quê? Falta aquela pessoa que fez um compromisso com você e foi embora. Imagino a qual prefeito de São Paulo, papel de moleque, virando as costas. Decidiram num restaurante ontem. Os três a não vir aqui no debate e estão colocando na minha conta. Quando alguma coisa der rápido na prefeitura, quando tiver enchente, aí vocês vão colocar na conta de quem? Vocês vão fugir pra onde? Vão fazer igual o Dória, que fechou todos os comércios e foi embora pra outro país? Vocês vão... é isso? Eu quero dar os parabéns pra Tabata, que não arregou. Quero dar os parabéns pra Marina. O debate é público, é civilizado e eu faço o desafio. Falar com a população, dizer aquilo que a gente defende pra cidade. Então, eu acabei não podendo participar do primeiro debate da Bandeirantes. Participei do Estadão, estou aqui na Veja. Porque eu vejo que isso é fundamental. As pessoas precisam saber como pensam aqueles que querem um carro como esse. A senhora acredita que o debate de hoje pode ser igual aos últimos dois, protagonizados por ataques, por indiretas aos outros candidatos? Ou acredita que vai ter um nível um pouco mais acima com propostas, debates de propostas? Gente, olha só. Quem tá ali, tem o que só me pode falar. A pessoa pode fazer aquilo que ela quiser. Ela tem um espaço, sim, pra defender aquilo que acredita, pra defender quais são as propostas da cidade. Então, isso é fundamental. Pra mim, o erro, que eu acho que muito... O pior debate de todos é esse. Em que os candidatos fugiram. ...que se façam valer as regras. Por quê? Porque é democracia, gente. Isso aqui não é um vale-tudo. Não é uma luta de boxe que, inclusive, teria regras se fosse, né? Então, a gente também se frustrou ao ver, no último debate, que as regras não foram respeitadas. Tanto especialmente pelo Marçal, mas também por seus apoiadores. Mas, de novo, gente, ninguém aqui é menino. Ninguém aqui é menina. Ah, me tiraram do jogo, então vou pegar a bola e não jogo mais. Não, sabe? Discordo do que aconteceu. A gente fez os apontamentos. Minha equipe pontuou ao longo do debate que muitas regras estavam sendo descumpridas. É claro que isso prejudica a qualidade do debate. Mas, de novo, pegar a bola e sair correndo é a atitude de moleque, de menino. Não é a atitude de adulto, que senta, conversa, ajusta. Então, se tem alguém que está trabalhando para que as regras sejam respeitadas, para que haja punição quando elas não são, fizeram verificação nos últimos dois debates. Fui a única, vocês podem pesquisar, que não falou uma fake news. É assim que a gente contribui para o combate à fake news. Fazendo o nosso papel, pontuando quando necessário. Não é virando as costas e falando ah, não está bom para mim, então você e comigo. O brasileiro, ele não gosta de mexer com política a não ser faltando 15 dias para a eleição. Quando você vê gente há dois meses da eleição preocupada é porque tem alguma vantagem nisso, ou tem algum cargo, ou tem alguma coisa bem próxima. A pessoa que está ali, né, dentro de um partido, ela está envolvida. O povo não, o povo é 15 dias. Quando eles viram minha performance ali, que lá nem foi muito boa, mas lava o alma de muita gente, falando a verdade, que eu acho que não precisa nem ser muito interessante como candidato, mas você precisa falar a verdade. Aí começou a vir uma onda nova, né. E eu acredito assim, o Boulos é um cara imprestável, de verdade. Eu achei ele um cara que não dá conta de cuidar nem da vida dele. Um cara que apoia grupo terrorista Hamas, apoia o Maduro. Maduro roubou a eleição lá na Venezuela. Eu que estive ali, já fiz um documentário do povo venezuelano, contando as tristezas e a ligação que esse povo tem com a gente, dessa política comunista. Ele também passa pano. Ele passa pano para a corrupção lá no Congresso Nacional, no caso da Rachadinha. Eu estive lá pessoalmente. Ele é um cara que declara que anda de celta, mas a gente flagrou ele andando de blindadão, de corolão, blindado com um monte de segurança. É o comunismo para vocês. Essa é a lógica do comunista, né. Comunismo para o povo e capitalismo para quem quer governar o comunismo. Então, o Nunes é um cara que caiu lá de paraquedas, tem perfil de vereador. Não consegue... Todas as grandes ideias que eu trouxe para a cidade, ele teve o prazer de falar que aquilo é impossível. Ô, Nunes, se é impossível, significa que você não consegue mexer com isso, né. É igual nos grandes projetos, onde eu me envolvo, eu gosto de ouvir pessoas falando isso, não tem como fazer. A única coisa que eu sei é que a pessoa falou assim, ó, eu não vou fazer parte desse projeto. Quando a pessoa fala que não consegue, é só isso que eu enxergo. Alguém falando que não faz parte do futuro. Então, eu vi que aqui na Prefeitura de São Paulo, fizeram uma movimentação, tiraram o Salles. O Salles era ministro no governo passado. E eu vi, cara, tem alguma coisa errada aqui. Juntaram um monte de partido e eu... Tá na minha leitura. Eu só virei candidato a presidente em 2022, porque eu sabia que o Bolsonaro não ia levar. E mesmo que quando tiraram a minha oportunidade, eu apoiei o Bolsonaro. Só que aí eu vi agora que o Boulos, mesmo com toda a articulação que fizeram, iria levar essa eleição. E aí, opa, peraí, eu vou ter que parar e vou ter que colocar toda a minha energia aqui. Porque um cara desse assumir a Prefeitura de São Paulo, nós estamos perdidos. Levantar um monumento tão pesado, porque comunista ele é caro pra máquina. Ele é alguém que não sabe gerar riqueza. Então, quando eu percebi os movimentos, eu falei, nem a pau. Eu vou ter que... Eu vou ter que cair pra dentro e defender o povo de São Paulo nisso aí. E falando... Vamos falar um pouquinho de Datena. Hoje eu tava até agora vendo uma entrevista dele. Você acha, Pablo? Teve muitos comentários de que o Datena tava ali meio aliado do Boulos. Eles são amigos. Mas você acha que o Datena quer sair? Eu acredito, sim. Eu vou te falar o que eu acredito do Datena. Com pouco que eu conheci ele. Se ele ganhar... Assim, tem uma praga que quando a pessoa coloca o nome lá, 100% das pessoas tão lá, acredito que vão ganhar. A vaga é só pra um, né? Só que 100% acredito. Até o cara que tá com 0,3% e o povo do partido dele, todo mundo acredita. É bonito de ver a crença. Uma coisa é ter pujança, outra coisa é ter popularidade, que a democracia não é quem é o melhor. É quem é mais popular. Eu tô vendo a mídia inteira, não sei se você tá vendo, me bombardeando, assim, me trucidando. Eu fico tão feliz, porque eu vou aumentar a base de gente que me odeia. É só assim que ganha uma eleição. No Brasil, com perfil mental e emocional do povo, só ganha eleição de jeito. O Datena, ele é um bom jornalista, né? Ele é... Aliás, pessoal, desculpa, eu não sou jornalista, eu tô aqui... Inclusive, Pablo, a gente quer deixar claro que a gente também abre as portas pros outros candidatos. A gente já comunicou, né? Já falou com alguns, infelizmente... É, se não abrir pra alguns, eles vão invadir, mas... Não tivemos resposta, tá bom, pessoal? Aqui a gente... Eu não sou jornalista, eu faço a função de trazer as perguntas, mas a gente quer esclarecer. O Pablo tem, né, político, a gente também quer trazer esclarecimentos pra vocês. Agora, falando que, assim, o debate, ele é muito rápido. Não dá tempo de vocês falarem muito dos projetos. Primeiro projeto que eu acho que a gente tem que falar, segurança. Tá um absurdo, né, Pablo? A gente vê ali Cracolândia, e não só lá, os bairros. Tá muito perigoso, o pessoal realmente tá com medo. Qual o projeto que você acha que dá pra fazer, que você pretende colocar aqui em São Paulo? A Cracolândia, por exemplo, ela foi quase zerada num governo anterior, aí alguém, por alguma determinação, não deixou zerar. Vou criar confusão com essa alguém, não. Mas pra você entender do orçamento, que são 111 bilhões de reais, tem um probleminha acontecendo. Vocês estão assistindo aí, faz o M aí, é o M de marçal, de mudança, de mentalidade, de maior metrópole do mundo que nós vamos alcançar. A gente, nos países ocidentais, nós somos o maior, né, pra quem não sabe. Um bilhão dos 111 bi serve pra ajudar as pessoas a saírem da Cracolândia. E algumas ONGs usam, tem uma que chama a Cracoresiste. Então tem ONG que pega dinheiro público pra fazer com que a Cracolândia continue existindo. Segunda coisa que todo mundo tem que saber. um programa muito bom de recuperação de gente, mas que tá sem mutirão, sem volumetria, né, sem gente ajudando pra tirar pessoas da rua. E o maior problema hoje da Cracolândia não é o Crac, não é droga, é álcool. É a Alcolândia. Então a galera que tá afundada no álcool, afundada em dívida, destruído sentimentalmente, a galera vai ali, vai pro albergue, dorme de graça. É uma situação muito... Acorda no outro dia, continua, vai catar um dinheiro na rua, bebe a pinga dele, depois ele volta pra dormir. Não é a Cracolândia. Então, tem dois cenários pra você resolver aquilo ali. Tem um cenário que você trata a causa e tem um cenário que você trata o efeito. Pra tratar o efeito, o que você tem que fazer? É o que todo político fez. Vai lá, mostra pra população prendendo uns, arrumando aqui, arrumando ali, mas não vai tratar, porque é igual colocar um balde em goteira de telhado. Tá lá o telhado, tá chovendo, a pessoa que tá tratando o efeito, eu fui numa obra minha, foi muito engraçado, eu cheguei no andar, no subsolo, tava sete baldes, aí eu falei, mano, o que que esses baldes tão fazendo? É porque tá com goteira, mas tem que tratar a causa. Aí tava tendo uma debolição, o cano estourou, eu subi, me dá uma enxada aí, a pá, na verdade, e comecei a tirar com a própria pá. Quando eu tiro, achei o cano, falei, agora tampa, só isso. Isso é tratar a causa. Telhado furou, você tem que trocar a telha, e as pessoas tratam o efeito. Cracolândia tratar efeito, daqui 30 anos vai ter Cracolândia. Como é que trata na causa? Identidade esportiva. Olha que engraçado. Se você for na Cracolândia, hoje você vai pirar nessa informação. Não tem um esportista jogado no chão lá. Um cara que conheceu esporte no nível de competição. Lá tem empresário, que ficou frustrado, e quebrou a empresa. Lá tem cristão que desistiu da fé dele. Olha o que você vê, que loucura. Lá tem crente, lá tem católico, mas esportista não tem. Eu fui atrás dessa informação. Toda nação que é poderosa hoje investiu no esporte. Então como é que trata a causa? Nós vamos colocar uma identidade esportiva nas crianças da cidade de São Paulo. E falta bastante. Isso. Precisamos criar centros olímpicos nas favelas. Tem mais de mil. Você vai gastar um bilhão pra tentar tirar esse povo todo ano. Um bilhão, dava pra fazer um centro esportivo em cada favela aqui na cidade de São Paulo. Olha que loucura. E não é caro um centro olímpico, um centro esportivo. Um milhão cada um. Você consegue fazer coisas extraordinárias com criatividade. Você imagina ensinar desde pequeno educação financeira, inteligência emocional. Por que uma pessoa acaba indo pra rua? Porque ela não sabe lidar com as emoções. Ela é apegada emocionalmente. Tem gente que foi porque quebrou. Tem gente que foi porque foi traído. Tem gente que, por algum motivo emocional, que ela não consegue se desvincular, entrou numa fuga de estado emocional e acabou indo pra rua. Falta de oportunidade, falta de emprego. O maior direito social que existe é o emprego. E aí tá o segredo. Primeiro eu tiro da rua e eu levo pro abrigo. Do abrigo eu tenho que levar pra um lugar onde ela vai produzir. Chama-se troca de ambiente pra recuperar o emocional de uma pessoa. Leva de seis meses a vinte e quatro meses pra recuperar a mentalidade de uma pessoa que tá arrasada. Não sei se você sabe, só uma dessas ONGs, a Arca, que inclusive é do meu coordenador de plano de governo, ele que lançou ela, uma ONG, que já tirou três mil e quinhentas pessoas em situação de rua e deu emprego. Às vezes você parou pra comer no McDonald's, o que tinha no McDonald's? Um cara que já morou na Cracolândia. Sim. Tem muita... Mas aí como é que você faria, ô Pablo? Porque assim, o Boulos fala muito, se eu estiver enganada aqui, o Boulos fala muito de pegar os prédios públicos, né? Tirar as pessoas de lá, colocar em imóveis que estão desalugados. A sua ideia, qual seria? Mutirão pra construir. Quem tá aqui em São Paulo, isso aqui é uma promessa política, pública, e podem me cobrar. Eu sendo prefeito dessa cidade em 1460 dias, a partir do dia que eu assumi, ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira nessa cidade. Você vai morar numa casa de alvenaria, imagina no Frides, uma casa dessa. Eu fui numa favela chamada Beira Rio, e uma senhora falou isso aqui, eu nunca vou esquecer dessa fala dela, isso aqui parece um IML. Ela falou pra mim, que é a casa de alumínio, você imagina uma casa de alumínio no Frey. Meu Deus. Ela falou com a boca dela, isso aqui é um IML. E aquilo me marcou muito, eu saí revoltado, falando, esse povo não vai morar de jeito. Eu não tô falando porque eu acho que eu vou fazer, eu já faço na Afro. Quando os irmãos Rio Grande do Sul precisou, eu parei minha vida, fui lá e servi por 33 dias seguidos. parei tudo, fiz aplicativo de resgate, fiz aplicativo de rastreio de suprimento, não fechou um portão de uma das nossas empresas por 33 dias, recebendo doação e enviando carreta. Mandamos 4 milhões de quilos de suprimento, usamos as minhas 4 aeronaves, mandamos 206 carretas pra lá. No Rio Grande do Sul, foi esse trabalho pontual que a gente fez, hoje mesmo eu tava no evento, nós já doamos mais 2 milhões, no dia de hoje, junto com o Marcos Marques, que eu fiz parte desse movimento também hoje. Na África, em Angola, a gente tá reconstruindo uma cidade, desfavelizando uma vila. O povo marava em casa de lata, se vocês quiserem, a xixi chama Pablo Marçal Camizungo, na África. Então tem como mudar, só que tem que mudar a mentalidade, as pessoas têm que estar envolvidas nesse processo, não tem que só chegar e dar. Você imagina, tem 40 mil imóveis da prefeitura, a gente permutar algumas áreas, alguns imóveis da prefeitura, e a gente pega as pessoas, imagina uma pessoa trabalhar na construção de 10 casas e a 10ª casa ser a dele. Mas anima, né? A pessoa tem um porquê ali. É o que nós vamos fazer. Ou seja, as pessoas têm que ter trabalho, elas têm que ter uma, digamos assim, uma motivação, uma ferramenta, trabalhar, essa é a sua visão, e aí sim elas estarem através do esporte, através de... Isso é pras crianças, pros adultos é mutirão. Mutirão é um absurdo. Voluntariado de gente do Brasil inteiro querendo ajudar, parceria público-privada, sem as empresas. Tem 2,2 milhões de empresas na cidade. 50% das empresas do Brasil inteiro tá no estado de São Paulo, são 645 municípios. Você imagina o tanto de empresa que não vai querer ajudar vendo um negócio funcionar. E a ideia inicial é com o político ou sem. Se eu perder a eleição, eu vou ajudar do mesmo jeito. Só que eu vou ajudar menos. Não dá pra ajudar do jeito que eu ajudaria, estando em tempo integral com a máquina multibilionária na mão, né? E aí